Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Pela primeira vez o pré-sal foi responsável por mais de 50% da produção brasileira de petróleo e gás natural. E hoje foram assinados novos contratos entre a União e empresas privadas para a exploração do pré-sal. Autossuficiente na produção de petróleo, o Brasil registrou saldo positivo no setor no ano passado. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, foram produzidos em média mais de 2 milhões e meio de barris-dia. Somente em dezembro de 2017 foram extraídos 1 milhão 685 mil barris-dia do pré-sal, o que representa mais da metade da produção nacional. Pela primeira vez a produção de petróleo e gás do pré-sal superou a do pós-sal. Correspondente a uma faixa de 800 quilômetros no litoral brasileiro, a área do pré-sal tem enorme potencial para exploração. E o governo pretende atrair mais investidores. Foram assinados novos contratos para a exploração no pré-sal, de seis consórcios que venceram a segunda e terceira rodada de partilha de produção, realizada em outubro de 2017. Estamos falando de milhares e milhares de empregos, de alguns bilhões de investimentos, no momento onde a economia passa por uma fase de transição, e todos nós estamos muito comprometidos com a economia de baixo carbono, mas precisamos sim aproveitar essa riqueza da qual o Brasil foi, o nosso país foi e é abençoado. Durante a cerimônia, o presidente Temer destacou o empenho da Petrobras na retomada da confiança dos investidores e os números positivos na produção de petróleo do Brasil. Agora, as nossas riquezas do subsolo estão sendo efetivamente colocadas a serviço do desenvolvimento do país, naturalmente do bem-estar dos brasileiros. A Petrobras reconquistou o direito de escolher onde operar. A liberdade econômica é, sabemos todos, condição básica, deputado Júlio César, para que qualquer empresa prospere. E não por acaso. A Petrobras, nesta nova fase, atingiu um recorde de produção. Nossa maior empresa estatal voltou a orgulhar os brasileiros. O número de matrículas em creches e no ensino médio integral cresceu em todo o país. É o que mostra o censo escolar divulgado pelo Ministério da Educação. Esta creche em Brasília acolhe crianças de até 5 anos. Aqui, elas brincam e conhecem as primeiras letras. Um momento importante para o desenvolvimento e a aprendizagem. A creche tem muita importância para a educação, porque ela passa não só do cuidar, para o educar também. Então, essas crianças aqui dentro já são desenvolvidas pedagogicamente a partir do momento que elas entram. E para atender cada vez mais crianças nesta faixa etária e dar aos pais mais condições de saírem para o trabalho, o Ministério da Educação vem investindo no aumento de creches. Dados do censo escolar, feito pelo Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que houve um aumento de quase 20% nesse tipo de escola entre 2013 e 2017. A quantidade de alunos matriculados em creches também aumentou 94,5% nesse período. Outro dado divulgado pelo censo mostra que, no país, são 184 mil escolas de educação básica. Mais de 60% delas estão sob responsabilidade dos municípios e a maioria oferta um ensino fundamental. O estudo revela também que houve um aumento de mais de 20% no número de jovens no ensino médio em tempo integral nas escolas públicas. Para a ministra substituta de educação, com a reforma do ensino médio, anunciada no ano passado, esse tipo de ensino deve ficar mais atrativo. A expectativa é que, com essa flexibilização, os alunos tenham mais interesse, novas oportunidades de formação, novos itinerários formativos que vão tornar o ensino médio mais atraente, os alunos vão aprender com mais vontade, vão ter novos interesses, vão poder seguir um itinerário profissionalizante, se for o caso, ou aprofundar em alguma área acadêmica de seu interesse. Enfim, é assim que funciona praticamente no mundo e em toda a América Latina e o Brasil agora também terá o ensino médio nessa linha. O censo também traçou um perfil dos professores no Brasil. São 2 milhões de docentes em todo o país. A maioria são mulheres, que dão aulas em escolas públicas para ensino fundamental. Em relação aos professores de ensino médio, a grande maioria, mais de 90%, tem o ensino superior completo. Os pedidos de autorização para a viagem internacional de refugiados e solicitantes de refúgio foram atualizados. Agora será tudo eletrônico, o que garante mais segurança e rapidez no processo. Eu escolhi esse país porque eu achei muito trabalho aqui, muito pessoal legal, o brasileiro muito bom. Ainda com o português meio enrolado, é assim que esse refugiado descreve os seis anos em que vive no Brasil. Ele saiu da Síria em busca de uma vida melhor. Depois que chegou ao Brasil, precisou fazer algumas viagens e conta que o trâmite é bem trabalhoso. O Ministério da Justiça passou um e-mail para mim, para fazer o meu dado lá. Aí, entrar no Cunar, tem que colocar o meu dado, depois passa por e-mail. Agora, refugiados como o Ali e pessoas que estão buscando refúgio no Brasil vão poder fazer os pedidos de autorização de viagem pelo site do Ministério da Justiça. Antes era tudo feito por e-mail e o acompanhamento era manual. Agora é tudo eletrônico, o que traz mais segurança e rapidez ao processo. O que mudou? Ele vai, por meio do protocolo eletrônico que ele acessa no nosso site do Ministério da Justiça, fazer o pedido diretamente pelo site, sem ter a dependência do e-mail dele. Com o número gerado naquele momento, que ele já vai ter o acesso imediatamente, ele vai poder acompanhar a tramitação do processo dele. Ele vai saber quando faltar alguma peça de instrução processual, quando a gente requerer informação. Tudo isso ele vai ter ideia e conhecimento a partir do momento que ele digitar o número que foi gerado ali. E o Ali adorou a novidade. Eu acho muito bom isso. E a outra novidade é para quem está no processo de pedido de refúgio. A solicitação continua da mesma maneira, mas a marcação de entrevistas, que era feita por carta, agora vai poder ser feita por aplicativos de mensagens instantâneas no celular. Isso deve diminuir a abstenção nas entrevistas, que hoje chega a 80%, e reduzir custos. A informação chega na hora, de uma maneira segura, porque esses aplicativos têm como garantir segurança e privacidade das informações. No mesmo momento, o solicitante de refúgio pode responder, acusa o recebimento, confirma a presença. Isso traz mais segurança, isso já diminuiu o índice de abstenção nas entrevistas, a gente estava fazendo em fase de teste a notificação antes de entrar em vigor. Isso me traz uma economia de recursos, que não é muito grande, mas eu penso que ela é significativa. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de duas toneladas de maconha em um caminhão frigorífico em Guaíra, oeste do Paraná. A droga estava escondida em um compartimento construído na estrutura do caminhão, e a apreensão foi resultado da Operação Égide. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o caminhão na BR-163. A droga foi encontrada após uma busca no veículo. A Operação Égide, do Ministério da Justiça, desenvolve ações para reforçar o combate ao tráfico de armas, drogas e contrabando em municípios brasileiros próximos à fronteira com o Paraguai e a Bolívia. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto